Vamos que vamos! Vamos lá conhecer o sortudo ou a sortuda que terá o IPTU Pagô. Quem será? Pode, por favor, Dona Mari. Pode, por favor. Mufem os tambores. Cadê as baquetas, diretor? Aqui, eu tô aqui esperando. Tanilha Aparecida Marango. Tanilha! Atenção, Tanilha, você acaba de ter o seu IPTU Pagô. Quitado! A nossa produção vai entrar em contato contigo pra você vir receber aqui semana que vem, já pra pagar já esse IPTU. Parabéns, viu, Tanilha? Parabéns, Tanilha. Muito obrigada por participar, por acreditar no Grupo RCN. E olha, o dinheiro que você ia pagar, faça bom uso, viu?